A gastronomia tem sempre combinações perfeitas e uma das mais conhecidas são a dos queijos com vinhos. Estamos aqui para lhes dizer qual a melhor forma de fazer esse casamento. Os queijos de mofo branco, como o bril camembert, assim como os queijos de cabra, são queijos bem acentuados, muito característicos. Para harmonizar melhor com esses queijos, caso eles sejam jovens, utilize os vinhos brancos de chardonnay e de sauvignon blanc. Agora, se esses queijos já estiverem maturados, vá com o vinho Merlot Tinto. Já os queijos azuis, como Roquefort e Gorgonzola, são bem intensos, bem fortes e pedem vinhos à sua altura, não é, Cabral? Claro, Fernando. Para esses queijos, o ideal são o vinho do Porto Rubi ou os vinhos Late Harvest, ou seja, colheitas tardias. Para mais dicas, acompanhe o Cozinhando no Supermercado, no Discovery Home & Health.